Eles falam que não tem pecados nossos, né? Eles foram divulgados, antigamente era chupeta, agora é plantioque, né? Onde era o piscato? Acabei de chegar, gente do céu. Vim de São Paulo até aqui dirigindo, morrendo de medo. E o Marquinhos ficava com os dedos assim, ó, de medo também. E agora eu tenho que ir pra minha cidade dirigindo. Vai dar tudo certo, gente. O Marquinhos tá nervoso, eu também tô um pouco com medo, mas vai dar tudo certo. Tem que ir, não tem o que fazer. Ele falou que queria arrumar alguém pra ir comigo, mas se for alguém que eu não conheço do meu lado é pior. Mas vai dar tudo certo, gente. Eu sei o caminho e eu vou devagar, eu vou dirigindo por trás dos carros. E se vocês tiverem assistido esse vídeo até agora, é porque eu cheguei. Tô com o Marquinhos na feira agora, nós viemos comprar pastel. Comprar pastel não, é agora que nós vamos comer, gente. Desde aquela hora que eu acordei, agora que nós vamos comer alguma coisa. Então eu pedi um pastel de carne seca aqui, mas eu tô com vontade de comer carne seca que não tem na minha cidade, né? Aí tá um cheiro gostoso aqui e na minha cidade também não tá em feira, vocês sabem disso, né? Qualquer coisa já compra alguma coisinha, uma fruta, um caixa de banana e leva embora. O Marquinhos tá nervoso pra cadê eu ir embora sozinho. E eu tô um pouco preocupado, mas eu vou, já tem que enfrentar, né? Vai dar tudo certo. Deixa eu comer o pastel aqui, que eu tô morrendo de fome. Deixa eu lá sentar. Chegou aqui já o meu pastel de carne seca, foi escrito aqui, ó. Fizeram uma saladinha pra enfiar aqui pro meio. Do que que é o seu? Carne, uva, azeitona. Nossa senhora. Olha lá, ó, já enfiei a saladinha aqui pro meio, me mordei aqui. Acabei de deixar aqui, ó, a pomada do Marquinhos, gente do céu. Feito com o guspo do Marquinhos. Veneno da abelha. Olha aqui, ó. Olha vocês que gostam de doutorzinho, sebo de carneiro, essas coisas, ó, tem tudo aqui. Mas a pomada do Marquinhos é a melhor. É assim. Cura tudo, querida. Cura olho gordo, frieira. E a dele... E a dele, veneno da abelha, você não tem noção. O que faz é passar e você já morre na hora. Ai, que Deus pare. Eu acho tão que eu sou passear na feira porque não tem na minha cidade, pra mim é como fosse um shopping. Com o Marquinhos dormindo daquele jeito ali, aquela cara ali, ó. Olha quem tá dormindo. Ali, ó. Esse que tá deitado de lado. Essa é uma manjuba. Manjuba você. Uma merluza da Pernicruzada. Você parece um lambariz. Olha, gente do céu, o que eu achei aqui. É cogumelo, que não tem na minha cidade. Eu acho que eu vou levar. Fazia tanto tempo que eu não comia cogumelo. Eu dou jeito de fazê-la depois. Comprei, gente, ó. Dois tipos de cogumelo. Depois eu chego lá em casa, eu olho na internet e vejo como que faz. Fazia tanto tempo que eu não comia cogumelo. Acho bonito a turma cozinhar e fazer o tar do cogumelo. Rabinho da dengue. Acabemos de sair da feira agora aqui, gente. Agora o Marquinhos vai guardar as coisas dele aqui. Ele vai pro exame dele. E eu vou embora pra minha casa. Vou dirigindo tudo aqui. Mas eu quero que vocês me ajudem a agradecer o Marquinhos, né? O carinho dele ter me ajudado. Me ajudou em tudo lá em São Paulo. Me ajudou a ter o desconto. Me levou em lugares maravilhosos. Me levou pra conhecer a Nani. Eu tinha tanta vontade de conhecer a Nani. Então, gente, se você tiver Instagram, puder seguir o Marquinhos, siga ele. Me ajude a agradecer. Porque o Marquinhos sempre me ajudou. Não foi a coisa de agora. O Marquinhos sempre me ajudou quando eu precisei. Amizade de longos anos e ele sempre me ajudou. Então eu quero que vocês ajudem a agradecer esse carinho por ele, viu? Eu sempre falo isso, que a gente não vive sem amigo. Não vive, não tem como. E eu conheço o Fubá há 22 anos. Eu estava fazendo a conta. Imagina o quanto eu estou velho. Mas olha, uma pessoa espetacular, eu fiz isso por amor mesmo, por amizade. Porque o meu coração é muito grande. E a gente não vive sem amigo. Guarda isso no coração de vocês. Beijo e obrigado pelo carinho que vocês têm por ele. Porque é isso que fortalece cada dia o canal dele. Beijo no coração. Vocês acreditam que eu esqueci meu carregador lá no hotel? Esqueci lá. O Marquinhos está comigo aqui no shopping agora. Para comprar o carregador. Só que eu avisei ele. Olha e tudo no hotel umas três vezes. Eu olhei, eu olhei. Olhou e esqueceu, você vê? Estou sem o carregador, Jesus. Eu preciso pegar o carregador urgente, porque senão a hora que acaba... Vrá! O que que adianta? Agora eu vou olhar no Olimpí, porque ele está com manido. Vrá! Eu tenho que achar o carregador para mim aqui. Olha lá. Olha o rabinho da dengue. Obrigado. A moça está dando pipoca para provar, Jesus. Obrigado. Olha, uma pipoca de leitidinho. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. A seguidora que acabou de sair. Que chique. É que chique. Posso mostrar o botei lá? Pode. Olha que chique, ó. Oi, mãe. Olha aqui a rua. Ele é carregamento rápido, tá? É 21A. Boa, você não tem o mais barato? Meu Deus do céu. Não tem? Eu queria esse. Esse é o mais barato que tem? Sim. Meu Deus. Esqueci meu carregador no hotel, você acredita? Ah, dá pra fazer R$30,00 aí. Ah, já ajuda. Comprei lá já, gente. Será que vai morrer do coração? Caro, caro, caro. Mas vai fazer o quê? Eu não posso ficar sem carregador? Ai, meu Deus do céu. Eu tô falando aqui, a gente trupica, a gente gasta dinheiro. Eu tenho que vir aqui só o ano que vem. Olha lá ainda. O Marquita resolvendo as coisas dele ali. Eu fui lá dentro. Precisei lá dentro do banheiro, gente. Uma apuração, uma apuração, uma vergonha. Fazia 10 minutos que eu tava andando dentro do shopping, nós já era o banheiro. Daí eu criei coragem e perguntei pra moça, né? Morrendo em vergonha. Porque todo mundo que entra aqui no shopping ou é pra comprar alguma coisa, pra comer alguma coisa, pra ir no cinema, mas não é pra usar o banheiro, pra deixar o rabo do macaco lá. E eu morrendo, a vontade de ir. Falei assim, ai, ou eu vou no banheiro ou faço na roupa. Tava quase me urinando na roupa. Falei, moça do céu, onde que fica o banheiro? Ela falou assim, você vai ali, você vira à esquerda, você vira à esquerda, você vai tá escrito assim, fraudar o banheiro, essas coisas, você pode entrar. Fui. Fui que fui dançando balé. A turma bateu o zóio e falou, nossa, será que... O que que tá acontecendo? Tava muito apurado demais. Mas entrei dentro do banheiro, um banheiro chique, quer dizer, nunca se viu na vida, né? Branco, 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 vaza mais brancos dentro da chus. Daí fiz o serviço que tinha que fazer na hora de dar descarga. Tinha dois botões, um botão grosso e um botão pequeno. Acho que eu pensei assim, deve ser de acordo com o tamanho da criança que a gente deixa no vaso, é o tamanho do botão que a gente aperta, né? Apertei o maior. Porque a gente chega numa certa idade, que de meia e meia hora a gente tem que ir no banheiro. Agora eu tô esperando o Marquinho terminar de fazer as coisas dele aqui, pra poder ir embora. Gente, pois o Marquinho não conseguiu deixar eu vir embora sozinho. Ele ficou nervoso lá, teve pressentimento. E veio comigo de companheiro pra minha cidade. A gente filmou, falou, contou toda a história, mas por algum motivo o celular não filmou. Mas o Marquinho veio de companheiro comigo, gente do céu. Lembra daquele lugar que eu parei pra comer a coxinha, gente do céu? Que eu vim correndo lá, que é pra pagar mais barato? Tô aqui de novo, trouxe o Marquinho. Uma delícia, gente, uma delícia. Comendo uma chapinha agora. Parei a novena agora, né? A novena daqui a pouco, que falta uma hora pra gente chegar. Ó, parei o carro certinho ali, ó. Tem uns que nascem pra ser olho e outros nascem pra ser ramela. Tava indo, tava indo como remela. Tô portando como zóio. Gente, agora é o grande momento. Nós estamos chegando em frente à casa da dona Eva. Olha a cara da dona Eva, gente. Olha isso. Olha a Pantera. Até a Pantera veio aqui recepcionar a gente. Coronel Macello. Fazia tanto tempo que eu não vim aqui. Ei, dona Eva, que saudades. Como a senhora tá? Pode beijar. Só um beijinho, pode. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a você também. Obrigado. Ó, e o carro. Gostou, dona Eva? Gostei. Ah, merece, não merece? Não merece. Esse merece. Senta lá na frente. Meu Deus, é muita emoção, gente. É muita emoção. Deixa aqui que eu tô aqui, que eu quero filmar esse momento. Fubar junto com a dona Eva. Dona Eva que é famosa. A mãe vai querer uma vendedora do Thiago agora. Ah, é, é mesmo. Eu só vim com ele, dona Eva, porque eu tava morrendo de medo dele vir sozinho. Não, eu tava com medo também. Eu também tava. Eu vou voltar de ônibus, eu queria um Uber, mas não tem. Tem Uber. Mas ele veio dirigindo o caminho inteiro. E eu vim fazendo uma novena do lado. Ah, mas faz tanto tempo que eu não dirijo, né, Marquinhos? Ah, é verdade. A gente fica preocupado. Mas agora já pegou um pouco as manhas. Ah, vai de pouco, vai indo. Vai indo, vai indo. Ai, gente, tô passado. Tô em Coronel Macedo aqui. O grande momento de fubaca, dona Eva. A Pantera ficou louca quando eu vi ele, gente. Eu só não trouxe a Pantera porque ela arranha, gente. Ela não para aqui, ela. Nossa, se arranhar esse banco de couro aqui é babado, filha. Eu não sei como que vai ser feito. Fubá, dona Eva. Gostou, dona Eva? Só fala bem alto. Gostei, adorei. Aí, ó, tá vendo? Vocês que são fãs da dona Eva, que eu vi perguntando dela pra mim, perguntam da dona Eva e da Pantera. Tá vendo? Então fica um beijo pra todos vocês. Né, fubá? Tá feliz, né, fubá? Beijo pra todo mundo, gente. Obrigado, viu? Mande um beijo, dona Eva. Bem alto. Um beijo pra todo mundo. Aí, grande momento. Beijo pra vocês. Ó, e tamanho do Marquinho já, conversando, fofocando e bebendo. Ó, fofocando, Marquinho. Fofocando, ó. Meu Deus. Ó, a Pantera querendo brincar, já não para mais. Eu vou brincar com você, espere. Já brinco. Vem aqui, brinca. Ó, os dois faz horas, já. Tô esperando eles terminar aqui, põe pra casa, que eu tô moído de canseira. Vem brincar, então. Vem aqui, vem aqui. Não se preocupei. Vai, vai, vai. Eu vou jogar lá pra você. Vai. Vai. Venha. Vem, então. Ai, pegou. Ai. Regateira. Ih, pegou. Que belezinha. Gente, só estamos em outra cidade agora, no Bar da Val. Olha quem tá aqui comigo. A Fátima. O Marquinho veio comigo também, ó. Arrastei pro bar. E o Carlos, ó, apareceu hoje aqui. É um cervejo no Bar da Val. A Val, aquela loira que tá lá, ó. Escolhendo música pra nós. Eu tô bebendo, mas quem vai levar o carro é o Marquinho, viu? Antes que já tenha falação. Ó, é sete horas da manhã, gente. O Marquinho tá aqui. Vai pegar o olho pra voltar pra casa agora. Missão comprida. Deixou eu aqui. Descarregou o pacote. Nossa, não trouxe óculos. Tá um dia bonito aqui. Ó o sol lá, ó. Acabou de nascer. Tô esperando o homem chegar aqui pra comprar passagem. Vai o Marquinho agora, gente do céu. E essa foi a minha saga, gente, pra comprar meu carro. Passei perereco, passei nervo, passei felicidade, conheci a Nani que eu desejava, vi vários lugares de São Paulo bonito, passei por Sorocaba. E pelo menos agora eu não dependo de ninguém quando eu precisar de ir num médico ou quando eu precisar ir em outra cidade resolver as coisas. Não dependo mais do horário do ônibus. Enfim, o carro vai ajudar bastante, né, Fubá? E assim que eu pegar o jeito, mesmo dirigir bastante, eu vou levar a mãe pra conhecer o Mar. E além do mais, eu apresentei pra vocês o Marquinho, que é um amigo muito especial, um amigo de longa data, um amigo que faz tantos anos que eu conheço. E sempre que eu precisei, o Marquinho me ajudou. E dessa vez não foi diferente, gente. Me ajudou com o desconto do carro, me levou do lugar, trouxe aqui de volta, me deixou dirigir sozinho. Vocês viram que belezinha, gente do céu? Eu fico muito grato. Marquinho, muito obrigado, viu, por ser esse amigo tão especial, tão gentil e tão prestativo. Obrigado a todos vocês, gente, que esse carro foi um presente de vocês pra mim, viu? Deus abençoe cada um de vocês que tá assistindo agora. Eu só consegui comprar esse carro, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia comprar um carro e agora tô com um carro aqui. Graças a vocês. Não tem como explicar, gente. Eu tô acostumando ainda em ter carro, na verdade. Parece que não caiu a ficha ainda, mas obrigado de coração. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Muito obrigado por me assistir até aqui. Obrigado por assistir toda essa sua novela, né? E sorria sempre, fubado do céu, que eu fico mais feliz de saber que vocês estão sorrindo, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.